aqui moçada, vou riar aqui rapidão aqui vou utilizar esse bacheiro aqui aqui é o bacheiro aqui é outro bacheiro vou ensinar muito, muito prece esse aqui é o arreio dá pra vocês verem aí essa aqui é a chincha essa aqui é a barrigueira, certo? quando for riar eu consigo pegar o estrifo e colocar pra cá pra não embaraçar nem nada tá bem rápido, simples é quem tá vindo dentro de aí vai aprender agora certinho rapaz, eu tenho mani bobo de ficar mordendo, sabe galera? é mas é isso aí mesmo quem não trabalha, né? ouviu que trabalha fica assim não falava super bom falava um bom, um bom, um bom, um tudo que faz experiente aqui não é isso aí tá Esquiajero, que não saiba Vamos calar aqui Não pode esquecer daqui fora do meu aqui não Então é isso aí, viu galera Pra usar aqui Quando nós já tiver Saindo daqui pra levar vaca E eu volto isso aí, certinho? Então, fica no trecho, boiadeiro